Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma sessão dos nossos diretos. Hoje o nosso tema é sobre o cartofregueso, o nosso programa de apoio ao comércio local, onde falaremos desse tema no primeiro lugar da nossa sessão e, portanto, deixaria essa informação que tem mais para daqui a pouco. Como é habitual, nós numa primeira fase, vamos dar aqui nota do que temos feito, das diferentes ocorrências que têm sido reportadas nas sessões anteriores e depois passaremos então para o período em que falaremos do freguês e de questões que querem colocar relativamente à nossa comunidade, alguma dúvida, alguma questão que surja e estaremos cá para responder e para avaliar situações que possivelmente possamos não ter conhecimento. E, portanto, convido-vos a todos a fazerem os vossos comentários, a usarem os vossos comentários para nos divulgar questões e, ao longo destes 45 minutos, iremos com certeza a dar resposta. Senão, no final, teremos depois, no início da próxima sessão, teremos sempre este momento em que falaremos sobre as vossas questões que são colocadas pós-direto. Então, dando aqui, fazendo aqui alguma rede procurativa sobre aquilo que foram as questões e aquilo que temos vindo a conversar com os serviços competentes. Quero informar a Graça Perdigão relativamente aos dispensadores caninos, que, segundo a informação da Câmara, não há neste momento dispensadores, mas que pode usar as tropeleiras que existem na sua zona de envolvência da área onde reside para a colocação dos sujeitos dos caninos. Também dizerá Natália Valente, que nos colocou uma questão sobre os caixotes do lixo na praceta Alexandre Herculano. Nós enviámos um pedido para os mares para avaliar a situação, ainda aguardamos resposta relativamente a isso, mas aí existe uma regra que os contentores devem estar a 100 metros das portas de entrada dos prédios e, portanto, eventualmente poderemos não ter o sucesso pretendido, mas, como lhe referi, ainda está em avaliação pelos mares. Também para a Vera Lourenço, que nos falou sobre o dano causado junto ao número 15, a praceta Sário Verde, na parede, que a própria mencionou, nós fomos ao local e fizemos também o envio dessa informação para a área da fiscalização em projetos, para quem acompanha ali a intervenção na Sário Verde, a fim de também tomar as convivências necessárias. Depois houve um conjunto de questões que foram colocadas sobre espaço público, nomeadamente da Beatriz de Rios, que é um pedido de cumprimentos lá para casa, com um buraco na parede de António Sérgio, e dizer que também já foi identificado e permitido para a câmara. A nossa Celeste Fias, que nos coloca uma questão sobre os patrimônios nas escadas. Se pudesse, Celeste, depois identificar as escadas a que está a ferir, seria então para nós podermos identificar com maior exatidão o problema e tentarmos encontrar soluções, mas já agora fica a informação que nós, de vez em quando, lançamos um procedimento para a colocação de patrimônio junto às escadas dos nossos, das nossas vias de acesso principais, e já realizámos algumas intervenções nesse sentido, e portanto, se nos puder fazer chegar essa informação, agradecíamos. A Jardudos de Almeida colocou-nos também uma questão sobre os contentores na rua Doutor João Santos, e dizer-lhes a Jardudos que nós, também já, a exemplo do que fizemos com a dona Metália, já pedimos, alguns mais, uma avaliação relativamente a esta situação, no sentido de ser avaliada a aplicação de mais contentores. O João Doutor, que nos falou sobre o estacionamento junto ao número 6 e ao pavimento, aliás, e passei junto ao número 6, na passagem da Cristão Falcão e Miguel Torga, dizer-nos, João, que está previsto ser imprevencionada no final de maio o pavimento para suprir esse dano, e também, ainda dizer ao Filipe, que remetemos um pedido, um reforço de um pedido para a EDP, relativamente à coluna de eliminação, que ainda se encontra por tocar. O Rui Oliveira falou-nos sobre a eliminação na situação da CIP de Maçamá, e neste momento a eliminação está a funcionar de forma automática, portanto o problema encontra-se já resolvido. A Elisa Firmino também nos falava sobre a eliminação na urbanização do Alcoceno. Elisa, queria-lhe dizer que esta eliminação foi recentemente formulada, a eliminação no interior da urbanização encontra-se em boa condição, certamente se está a referir à eliminação da entrada da urbanização, aí é território do Eiras, nós aí não temos capacidade de intervenção, mas daremos nota disso ao município do Eiras para que possa avaliar a situação. Se esta for, de facto, o problema que identifica, e portanto no interior da urbanização a situação está boa e até foram reformuladas recentemente. A Isabel Seixas colocou-nos a questão sobre o estado de passeio na Avenida João Barros. Isabel, nós temos isso sinalizado para no próximo ano ser qualificado, portanto em 2019 nós podemos fazer essa intervenção. Depois houve um conjunto de questões sobre podas de árvores, todas elas foram endereçadas para os serviços competentes camarais e Sila Rosa nos fez a questão relativamente ao parto dos atalites e à limpeza do mesmo, dar nota que já foi feita a equipe de limpeza e também já pedimos algumas melhorias no parque dos atalites junto do município e aguardamos para que isso possa ser realizado o mais breve possível. Sobre a cidade, a rua direita e as ligações à retunda do Estalã, passando pela Gal, que era a Maria de Luz, Loureiro e a Diana Fernandes que falaram sobre isso na última vez que aqui estivemos. Como sabem, essa estrada do Colibri até à retunda é uma estrada nacional, portanto já identificámos e já reportámos essas situações para as infraestruturas de Portugal, sobre depois a ligação da retunda para a avenida, para a junta da escola, para onde passa a ciclovia. Essa zona será repavimentada depois, a quanto da construção da ciclovia. Fazendo aqui este follow-up das nossas questões relativamente às edições anteriores e algumas delas já foram resolvidas e portanto é bom sabermos que também estas sessões servem para podermos dar nota daquilo que vamos fazendo e das resoluções que vamos tendo e as pessoas poderem avaliar a cada momento o nosso trabalho e constatarem depois que as soluções são resolvidas e portanto agradeço a todos os que colocaram as questões e agradeço também a todas as pessoas que as resolveram neste entretanto. Falava-se eu então que hoje o tema que nos traz aqui hoje é o Catão Freguês, aproveitando o facto de no próximo domingo ser o Dia da Mãe, pareceu-nos importante falar-vos sobre um projeto que tem sido muito interessante de desenvolver e que tem feito o seu caminho, tem feito aqui um processo evolutivo. Nós iniciámos este projeto em 2014, com cerca de 70 lojas, e o projeto visa contribuir a uma maneira para o fomento da economia local, o fomento da procura do nosso comércio local, porque nós somos uma freguesia muito rica desse ponto de vista, temos cerca de mil estabelecimentos comerciais e importa por isso também dar-lhes aqui algum contributo. E achámos que através de um cartão que dá descontos imediatos a quem é o seu possuidor, começámos que podíamos, através deste cartão, fomentar mais o envolvimento da comunidade junto com o comércio local e, nesse sentido, desenvolvemos esta atividade que hoje já conta com perto de 190 lojas e estabelecimentos adentro. Começámos com 70 e já vamos em perto de 200. E é engraçado ver que a maior parte das lojas aderiram há cerca de um ano, há dois anos, portanto significa que há uma massificação e um conhecimento maior por parte dos nossos cirurgistas relativamente a este projeto. Também é certo que há, por parte dos nossos fregueses, a procura por irem ao encontro das lojas que estão identificadas e que vocês podem consultar no nosso site. Lá tem, no nosso canto esquerdo, tem lá a referência ao cartão freguês, clicam, têm acesso às áreas que hoje nós temos dedicadas ao comércio e depois lá dentro vão encontrar todos os estabelecimentos comerciais, todas as lojas que fazem parte da nossa rede e qual é que é o benefício e qual é que é o desconto que podem encontrar nas mesmas. Espero partilhar aqui convosco alguns números que me parecem importantes. Nós, destas 190 lojas, a sua maior parte estão ligadas à área da saúde e bem-estar. Depois temos papelarias, beleza cosmética, perfumaria, moda, decoração, um bocadinho de tudo e recentemente começámos a apostar e começámos a ter adesão por parte da área da restauração. Nós hoje temos alguns restaurantes, alguns cafés que já têm a possibilidade de ser utilizado no cartão freguês e, portanto, por essa via nós também beneficiámos de algum tipo de desconto. É, portanto, também esta diversidade de oferta que nos torna mais ricos, uma comunidade mais rica desse ponto de vista e é, sem dúvida, uma forma também de nós podermos participar ativamente na mesma comunidade. Para os nossos logistas nós fizemos um inquérito recentemente, está agora a correr um inquérito para o cidadão. Os nossos logistas, os nossos estabelecimentos que aderiram ao freguês, 88% considera positivo este tipo de projeto. E, de facto, é esta vontade de nós queremos aproximar a comunidade, os diferentes atores da mesma, levaram à criação deste, do freguês. E é bom saber que as lojas aderem porque entendem que é uma utilidade e as pessoas vão procurando cada vez mais saber que estabelecimentos é que têm para que possam utilizar o cartão. E o cartão pode ser requerido via site, não precisa de ser presencialmente na junta. Portanto, basta ir ao nosso site, fazer um pedido de cartão, que nós depois enviamos o cartão para casa de cada um de vós. Portanto, é um comunismo interessante que é importante nós mantermos. Portanto, não existe ansiedade de se deslocar à junta, bem como não tem qualquer tipo de custo, nem para o cidadão, nem para a loja que aderir. Portanto, mesmo as lojas que ainda não fazem parte do freguês e que queiram aderir, a única coisa que têm que fazer é preencher um formulário de adesão, especificando a sua área de negócio, especificando o contributo e o benefício que dão ao abrigo do freguês para quem vos procurar e termos ficados com essa ficha de adesão para aparecer na nossa lista e assim passar a ser divulgado no âmbito das promoções e divulgações que fazemos do nosso programa. Portanto, temos tido também a preocupação de alturas festivas, como agora o dia da mãe estarmos a falar do freguês, como no Natal, onde nós fazemos uma edição do nosso jornal Acontece, e já agora aproveito a oportunidade e deixo-vos aqui também com esta referência, já que está disponível, o nosso jornal O Acontece, é uma edição que sai trimestralmente, em que contém tudo aquilo que é notícia da nossa autarquia. Esta última edição trazia-nos o tema da sessão anterior, que era o espaço público e a nova plataforma de gestão de ocorrências, e quem quiser pode vir e levantar um. Nós fizemos a distribuição nas caixas do Correio, mas certamente haverá falhas nessa distribuição e, portanto, estão disponíveis nas instalações da junta e em mais alguns estabelecimentos da nossa freguês. O nosso freguês também, como disse, fazemos uma edição especial com uns descontos para que as pessoas possam utilizar ao longo da nossa rede, e dizer-vos que tem sido um processo evolutivo, temos vindo desde 2014 a ter cada vez mais edições e a ter novas forcerias. Nós neste momento temos uma forceria com a administração do Shopping Center na Samar, onde cada um de nós pode requerer o cartão e começar a utilizar o mesmo. Portanto, fica aqui já o desafio para que todos vós possam requerer o cartão. Nós enviamos para casa, se querem encher um formulário que está no nosso site, ou junto do Shopping Center na Samar, também podem levantar o cartãozinho e começar logo a beneficiar de descontos na nossa rede. Portanto, fica este desafio e já temos aqui algumas perguntas que nos têm vindo a deixar e passaríamos então aqui à Cátia Silva, que nos fala sobre, se já pensámos colocar umas lombas de rampa junto à PSP, tem somente um semáforo no meio da rua, mas não é insuficiente, os carros sobem e deixam em grande velocidade, saem dos estacionamentos e das garagens no prédio complicado. É verdade que Cátia é uma rua, a Coronel Melo Antunes é uma rua bastante movimentada, agora ainda mais com as obras na Avenida José Regio, com a construção do álbum e o trânsito está a ser desviado para a artéria, onde a Cátia reside, mas deve-se dizer que a colocação de lombas não resolve propriamente o problema. Aliás, até pode-se tornar perigoso, uma vez que estamos a falar de uma descida, isto é como um skate, quando nós descemos e temos ali um obstáculo que nos levanta e faz com que o carro ganhe balanço e ainda ganhe mais velocidade sobre isso. Portanto, a Coronel Melo Antunes tem que ter outro tipo de tratamento relativamente à circulação automóvel, neste momento não é possível intervencionar em face do corte de trânsito que está a ser feito pelas obras que há pouco mencionei, mas está pensado a fazer uma intervenção, a Câmara está a desenvolver um trabalho de estudo, de uma intervenção na Coronel Melo Antunes, que possibilite a circulação podonal e facilite também as saídas e entradas dos prédios para que aquela artéria passe a ter alguma segurança na circulação automóvel e podonal. Um cumprimento especial ao nosso Presidente da Assembleia de Freguesia, que também nos acompanha. Obrigado, Lourenço Marques, por estares aqui connosco. Alguma questão também pode ser, podes colocar, que responderemos, aliás, as Freguesas e as Munícipes, portanto, está à vontade. A Carmen felicita-nos por esta iniciativa. Obrigado, Carmen, pelas suas palavras. São, de facto, estes momentos importantes que nós temos de contato. É uma forma diferente de estarmos junto com as pessoas, que nos possibilita de nos conhecermos e de irmos acompanhando, de evoluir das situações e das ocorrências e tentarmos resolver todas as coisas. Nós temos uma equipa de cerca de 30 colaboradores, manifestamente pouco para as necessidades do território, e, portanto, precisamos de contato com a participação e com o envolvimento do cidadão, para que possamos, contribuindo, aliás, cada um um bocadinho, possamos ter um território e uma comunidade melhorada, e é para isso que nós trabalhamos, para valorizarmos o território, valorizarmos as pessoas e valorizarmos a nossa hipórdia local, como o Programa Fregues, por exemplo, é um desses projetos. O João Carlos, olá, João, coloca-nos a questão sobre não encontrando nenhum contator de reciclagem. Bom, João, a determinada altura, os semais retiraram os contetores de óleos usados das principais vias de circulação, porque eles eram vandalizados e criavam bastantes constrangimentos às vias coronais e sujavam, era complicado, e houve um entendimento de parte dos semais de colocar alguns óleões em zonas onde houvesse, de alguma maneira, a garantia de segurança dos mesmos. E nós, hoje, na Freguesia, temos um alheão aqui nas instalações da Junta de Freguesia e na Samar, temos no mercado municipal, temos no complexo esportivo do Real Sport Club, e também temos no continente e no pingo doce onde é possível deixar os óleos alimentares usados. Sei que os semais de sintras estão a retomar este tema e a estudar soluções de modo a colocar novamente os óleões nas vias de acesso e, portanto, que possam, desta maneira, estar disponíveis 24 horas aos nossos fregueses e, portanto, a breve momento também teremos novidades sobre este capítulo, mas, para já, João, caso queira visitar óleo usado, poderá passar por estes locais que identifiquei, se não, se não, porventura, depois se esqueça de algum deles, esta informação consta do nosso site, se procurar, ou alheões, encontrará esta informação que agora lhe transmiti. O Hélder Machado, obrigado, Hélder, por estar aqui connosco, diz que tem constatado que a teoria origem da Maseia é reduzir a largura das vias de rodagem. Queria perguntar porquê e qual a lógica. Bom, Hélder, eu não sei a que vias que se está a referir, mas, de certo, poderá estar a referir-se à via, neste caso, da Avenida 25 de Abril, por onde passará a ciclovia, e, portanto, se essa for a artéria, identifiquei bem. Mas aquilo, o Hélder, que tem sido feito, é um trabalho de requalificação do território, e, neste caso, da colocação de uma rede ciclável no Conselho, de cerca de 39 quilômetros, e na nossa freguesia haverá um conjunto de quilômetros que estão a ser agora construídos, e que estão agora a ser introduzidos nestas novas comunidades, ou nestas novas centralidades, que são necessárias criar. Então, o primeiro troço liga à estação da CPD do Alva até ao Parque de Salguer Maia. Portanto, esta primeira fase de obra é isto que está, neste momento, a acontecer. Depois haverá uma segunda fase que fará a ligação do Parque de Salguer Maia até Calúres, depois haverá uma ligação para uma Sama Norte, e, portanto, aquilo que tem sido o objetivo é beneficiar este tipo de vias com soluções de mobilidade saudáveis, de mobilidade suave, e deixando, de algum modo, que as pessoas se libertem do carro e passem a circular mais até aí. Portanto, nós hoje, na Avenida 25 de Abril, a situação atual é que a faixa central, a ligação entre a escola e a escadaria do shopping, é uma via de duas faixas de cada lado, mas, sistematicamente, há a utilização de uma faixa para estacionamento, e que é tudo ilegal, e, portanto, através desta reformificação, também queremos ordenar aquilo que é o estacionamento, e que o estacionamento passará para a zona lateral, para a zona mais junta ao passeio, e será criada uma faixa, como hoje já existe, mas uma faixa de rodagem legalmente desenhada, com estacionamento à sua direita, para que os carros possam estacionar, e depois também o benefício pedonal com a aplicação da rede ciclável, a atravessar a Avenida, no sentido da escola, para a estação. Do lado contrário, haverá a criação de um passeio, porque hoje não é possível circular entre a escadaria do shopping e a escola, sem ser na zona inferior, portanto queremos que as pessoas possam circular também no mesmo nível que as do lado contrário, portanto será perfeito um passeio, e com isso também impedir o estacionamento na faixa central, e caminhando deste modo também bolsas de estacionamento junto, em frente à escola primária, tendo um espaço mais aberto, aí serão feitas no bolsas de estacionamento, e depois aproveitando o parque da estação, que oferece cerca de 600 lugares, e que está aberto 24 horas por dia, as pessoas poderem utilizá-lo e estacionarem os seus veículos nesse parque, que é um parque fechado, com uma grande vigilância, agora aberto 24 horas por dia, e é gratuito enquanto correrem as obras, depois logo se verá, e portanto desta maneira também beneficiar toda a centralidade e toda a circulação cordonal das pessoas nesta zona. E temos aqui mais uma questão do João Mariano, obrigado ao João pela sua questão, o João coloca-nos a questão que me parece que está Afonso Lopes Vieira, ali junto à pastaria Viana, existem vários caixotes do Vista, vários contentores, o que acontece é que aquele ponto é um local que, no raro às vezes, é colocada em mesmo bilbia, Vista, grande porte. Se há solução para isto? Bom, João, a primeira solução é o civismo das pessoas, nós temos um serviço de recolha de monos, nós, enfim, o município tem um serviço de recolha de monos, por qual a pessoa pode ligar e combinar qual é o dia da passagem desse veículo, para colocar estas modelias e o lixo de grande porte, como se refere, para que ele não fique na via durante muito tempo. Portanto, existe um número, uma linha verde, 800, 800, 020, e, através deste número, a pessoa pode combinar a recolha dos monos e fazer, vamos dizer assim, a limpeza da contentorização, que é articulada com os serviços camarada. Depois o lixo que é colocado fora dos contentores e que fica ali. Muitas das vezes nós reportamos à Câmara e aos CHMAS essas situações, tem havido o cuidado sistemático de haver a recolha nestes locais e, portanto, às vezes é um bocadinho de comodismo das pessoas, de não querer carregar no local para o bicho diferenciado ou não querer esmagar as caixas de papelão para pôr no papelão. Enfim, temos diversas situações, mas todas elas são sinalizadas e remetidas para os CHMAS. Não é possível colocar mais contentorização naquela zona, depois há algum cruzamento que impede depois a visualizarmos a circulação automóvel e, portanto, diria que relativamente aos monos existe uma linha em que as pessoas podem usar e é uma questão de civismo e de articulação e quanto ao lixo que é colocado à fora dos contentores há que ter o cuidado de ver se, de facto, o contentor está cheio ou não e colocarmos o lixo dentro dos mesmos e se não, isso eventualmente não conseguimos. Na passagem que é feita de recolha existe sempre uma verificação da situação em volta do contentor, não obstante poder existir uma ou outra falha como é normal neste tipo de situações. E o João refere exatamente que costuma ser, o João ligar para esse número que depois deveriam ser as pessoas, infelizmente, temos essa falha de subir. Depois, o Hélder Machado falam-nos então sobre a tal estreita da via no que se refere às obras em frente ao ringue e na praceta na praceta de freitas peraí. Aqui ela, claramente, é a obra da ciclovia mas ela não estreita as vias. Isto é, nós vamos manter a circulação das vias num sentido e no outro aqui não haverá criações de sentidos. Sentido uma é a retirada do estacionamento, o estacionamento continuará a existir. Agora há aqui um período conturbado de causa da obra mas o estacionamento continuará a existir e a passagem será sempre em ambos os sentidos. O João Pedro, o João Mariano, coloca-nos também mais uma questão sobre porque não uns autoplanos raros nos contritores de incentivar as pessoas a ligar. O João, nós, a Câmara recentemente, recentemente isto bem, durante o ano passado fez algumas ações relativamente a essa questão dos monos e sei que agora vai intensificar mais isso até também questões ligadas à reciclagem e vai intensificar mais esta comunicação e haverão brevemente ações de sensibilização e de informação para que possamos estar mais capacitados e mais informados sobre aquilo que devem ser os nossos comportamentos relativamente ao bicho e a forma como o tratamos. De facto, sempre que o bicho é uma área muito cara e se pudermos contribuir um pouco diminuímos substancialmente a fatura gasta com estes serviços. Depois temos também aqui o Ricardo Prazeres a dizer que já houve barulhos estranhos na rua. É verdade, Ricardo, recomeçaram hoje, ou recomeçaram hoje, melhor dizendo, as obras de requalificação do bairro de 1º de Maio. Finalmente foram ultrapassadas as questões legais que originaram este período de paragem de obra. O empreiteiro abandonou a obra e tivemos aqui um período difícil e conturbado para resolvermos esta situação junto da área jurídica e portanto os serviços da Câmara tiveram aqui um esforço imenso e agora estamos novamente na senda da obra e estamos novamente empenhados em resolver de vez a requalificação e a valorização do bairro de 1º de Maio e portanto a Câmara já finalizou todo esse processo de aquisição de aquisição não, de empreitada para terminar a obra e ela hoje começou ou recomeçou com e que esperamos durante 90 dias não pare e que o tempo ajude para que a obra possa dignificar mais o ar e que as nossas crianças durante os meses de verão já possam utilizar o seu campo de jogos o seu parque infantil os mais jovens possam utilizar o seu street work out e os mais jovens e os menos jovens possam também usufruir da zona de lazer e de estar que ali será criada onde temos lá o nosso querido outro amigo. A Ângela Dias a quem agradeço também a sua participação diz-nos que no Largo Padre Américo há dois caixotes de bicho diferenciável e estão os dois com o pedal variável obrigado Angelina que eu chamei de Ângela que eu peço desculpa Angelina obrigado pela nota iremos reportar isso aos SMAS mas se tiver como eu referi na última edição deste direto se tiver um smartphone pode também descarregar a aplicação do Sintra Resolve e direcionar este tipo de situações por ali porque também existe essa possibilidade de reparar o contator e portanto ser logo modificado os SMAS desta ocorrência mas no entretanto nós iremos fazer isso Angelina e daremos nota dos dois pedais que estão avariados como aqui refere depois queria aproveitar também para deixar aqui dois alertas uma vez que nos estão a acompanhar para vos dizer que termina hoje precisamente as inscrições para a feira do Porta Bagagens as inscrições sofretas de forma online preenchendo um questionário coisa simples rápida não custa não custa muito nós vamos ter a nossa feira do Porta Bagagens este domingo no dia da manhã também podendo de alguma maneira programar algum passeio em família porque não visitar a feira a feira do Porta Bagagens nós temos neste momento cerca de 100 inscrições confirmadas é sempre um momento engraçado de partilha de espaço e de vermos coisas que habitualmente já não circulam nas nossas lojas e também é uma forma de recordarmos as nossas vivências e o nosso passar e também de fazermos boas compras e fazermos bons negócios junto da nossa comunidade portanto convidar-vos a todos não só para se inscrever e tenho até o dia de hoje para fazer como depois também no dia 6 a visitarem das 10 da manhã às 18 horas a darem-nos um ar do seu passeio por esta feira que será realizada no parque de estacionamento da Emésia em Montebrão onde normalmente fazemos a feira semanal do sábado e no domingo teremos esta feira do Porta Bagagens o Diogo o Diogo Martins a quem agradeço o comentário faz-nos a questão relativamente ao estacionamento abusivo nas passadeiras e acesso aos passeios eu não sei Diogo em que zona concreta se está a referir nós infelizmente temos muito destas situações ao longo da freguesia mas aqui claramente é uma questão que se resolve de duas maneiras ou nós colocamos e enchemos a nossa freguesia de pilaretes de forma a impedir que os carros se estacionem em cima das passadeiras ou se estacionem em cima dos passeiros ou também temos aqui a colaboração da PSP no sentido de não só voltar às situações indivíduas como também criar ações de sensibilização junto dos nossos contores mas também há uma terceira que tem a ver com a nossa posição cívica e aquilo que são o conhecimento que temos do próprio código e sabemos que muitas das vezes nós queremos levar o carro para casa nós queremos ter o nosso carro o mais próximo possível da nossa casa mas não sendo possível devemos procurar sempre a deixá-lo num sítio adequado que não não crie problemas para a circulação de pessoas e que as pessoas podem ser com a modalidade reduzida podem ser de idade podem ser carrinhos de bebês carrinhos de compras enfim temos inúmeros inúmeras situações de responsabilidade e portanto são estas três situações que resolvem de alguma maneira o estacionamento abusivo em passageiras e em cima do passeio nós procuramos sempre evitar encher as nossas ruas de pilaretes esse deve ser o último recurso porque acreditamos que as pessoas têm capacidade e vão-se a se depender que ali não é o melhor sítio para colocar os seus veículos pois que a PSP tem que atuar nestas situações e tem no feito em algumas situações tem no feito tem sido condescendente de outras é um mau facto também não podemos temos que criar aqui algum equilíbrio mas há situações que são graves e a PSP tem que intervir e tem que continuar a intervir nestas situações depois queria-vos também aproveitando que estamos quase a chegar ao fim do nosso eu não sei faltam cerca de 10 minutos para o mesmo queria-vos também deixar para colocarem na vossa agenda e começarem a programar a vossa vida para que nós no dia 11, 12 e 13 de maio vamos ter a primeira mostra de teatro sénior realizada aqui na freguesia portanto será no Teatro e contará com a colaboração e a participação de grupos de teatro das nossas universidades sénior das nossas associações estaremos desde o grupo de teatro e a disciplina das versões dramáticas da universidade de sénior no Marcelo ao Teatro da Arpima ao grupo de teatro da universidade de sénior criar efeitos do fio do muro e ao grupo de teatro da Igual ao grupo de teatro não peço desculpa aliás o grupo de teatro da universidade de sénior de Igual da Miracintra de Sinhaquete que também participará nesta primeira mostra de teatro sénior ele ocorrerá dias 11, 12 e 13 de maio podem ver no nosso site a agenda quais são as peças que irão estar em cena nestes dias o local será o Teatro da Esfera entanto se entretanto apanharem o acontece na última página tem um cartaz para não se esquecerem de que nos dias 11, 12 e 13 teremos esta esta mostra os dias vou-me dizer aqui a cábal para que no dia 11 a primeira peça será às 8 e meia e às 9 e meia no dia 12 será às 8 e meia das 8 e meia às 9 e meia peço desculpa e no dia 13 a partir das 15 horas teremos a última peça haverá um valor simbólico de ter para uma peça 2 euros para duas peças 3 euros e para as 4 peças será 6 euros e os bilhetes podem ser adquiridos diretamente na Teatro Teatro Esfera que é um espaço cultural de grande importância no freguesismo no concelho e quem não conhece é uma excelente oportunidade para visitar o freguês também está no Teatro Esfera podem além destas peças podem adquirir bilhetes para verem outros espetáculos no Teatro Esfera por nosso espetão freguês e portanto já tem acontecido que as pessoas procurarem o Teatro Esfera por causa disso ainda bem que assim é e temos aqui mais uma questão do José Pereira que nos fala sobre se já foi feita alguma intervenção sobre o problema do Punhar na Avenida 25 de Abel é verdade José eu há pouco esqueci-me de referir isso obrigado pela lembrança tenho aqui que recorrer à minha cábula porque tenho aqui sinalizado que o José já nos tinha feito essa questão e que nós iríamos sinalizar e encaminhar pois bem já o fizemos o que foi enviado para o município de forma a poder avaliar em concreto esta situação e podemos depois dar-lhe nota daquilo que foi a resposta da Câmara para para esta situação a Catarina a Catarina Sousa a quem agradeço também a participação coloca-nos a questão de se está prevista a construção de passeio da rua que vai do Colibri à ciclovia portanto imagino Catarina que será a referir no sentido descendente até ao estaleiro que está à zona onde passa a ciclovia eu à pouco referi esta é uma estrada nacional sobre a gestão das infraestruturas de Portugal quer nós junta quer o município tem alertado constantemente para a necessidade de haver uma reconfigação da rua direita de modo a garantir não só a circulação comunal como também dos veículos nesta estrada que está bastante danificada portanto temos insistido nesta matéria sabemos que há intenção por parte do município de ter esta via desclassificada para ficar dentro do panorama municipal e poder depois também fazer ela a manutenção e a requalificação da mesma e portanto Catarina nós vamos continuar a insistir para que esta via seja requalificada e a requalificação dela passa por garantir que haja circulação comunal desde o colibri até à ciclovia e ao mesmo tempo haja melhoria na estrada e tanto no sentido do anjo rodoviário também haja condições melhoradas para a circulação automóvel estamos quase a chegar ao fim faltam-me 3 minutos uma referência ao Luís Vilela pelas palavras de incentivo obrigado Luís por também estares a acompanhar hoje certamente também terás barudo nas instalações da associação de presídios é o nosso presidente do grupo montado faz com elas está seteada no barco para o meu maio depois terás a companhia de obras junto à tua sede e Maria de Sousa também agradeço a questão falam-nos aqui da disponibilidade demonstrada para prestar esclarecimentos no ato de proximidade e vontade de esclarecer essa é a nossa função esclarecermos as pessoas quando querem ser esclarecidas quando pretendem ser construtivas não estamos cá para esclarecer para prestar as informações necessárias muitas das vezes não temos a resposta que as pessoas gostam de ouvir muitas das vezes não conseguimos resolver os problemas todos muitas vezes não são da nossa competência portanto ficamos muitas vezes aqui muito limitados na ação mas gostamos sempre de dar uma palavra e gostamos sempre de estar próximo das pessoas e de as ouvir depois queria o seu a sua questão tem a ver com qual a evolução desde o lançamento até à dada do freguês adesão por parte dos comerciantes e relativamente à adesão por parte dos freguês comerciantes sem loja fixa Maria a adesão tem sido imensa como eu referi há pouco nós em 2014 tínhamos 70 lojas iniciámos este projeto com 70 lojas hoje já vamos em quase 190 já crescemos um bocadinho neste entretanto já mais de 157% das lojas têm vivido esta progressão e se ela progride e 88% dos lojistas identificam esta ferramenta como positiva é porque o cidadão também a utiliza e nós neste momento temos mais de seguramente mais de 25 mil cartões distribuídos para junto da nossa comunidade e aquilo que apelamos também é que os nossos lojistas e os estabelecimentos que aderiram ao freguês também sempre que quando alguém entra na loja que faça tal como faz o continente tal como faz o pingo doce perguntem num ato de pagamento se a pessoa tem o cartão freguês esta esta pergunta é fundamental também para criar as sinergias necessárias para que o projeto evolua e para que o projeto tenha continuidade no futuro quanto à outra questão definitivamente aos pequenos beneficiantes é a loja fixa não estou a ver assim nenhum caso que possa ser condicionado à partida mas nós temos um e-mail que é o freguês arroba uf na samar emabrão.pt e portanto cada situação é uma situação e portanto se conhecer algum comerciante que não tenha uma loja fixa faça eventualmente lojas faça uma loja online remeta-nos um e-mail para nós podermos avaliar se é possível ou não a sua adesão dentro daquilo que são as normas do funcionamento do freguês e depois avaliaremos essa situação mas não temos neste momento nenhum pedido nenhum comerciante que não tenha loja fixa neste momento não sei responder à sua dúvida mas como referi através do freguês arroba uf traço samar emabrão.pt coloca-nos a questão que nós daremos nota da mesma quero dizer que estamos a chegar ao fim e portanto dar mais uma vez os meus agradecimentos a todos que existiram a este este direto mais um direto nós para a semana estaremos cá no dia 16 de maio para a semana me peço desculpa daqui a 15 dias estaremos cá no dia 16 de maio à mesma hora no mesmo local até lá todas as vossas questões todas as vossas dúvidas podem ser feitas nos comentários abaixo deste vídeo que ficará disponível logo de seguida através do e-mail direto arroba uf traço maçamá emabrão.pt e terminava como comecei desafiando a todos vós a aderirem e a pedirem o vosso cartão freguês o cartão que vos dá descontos enviados nas nossas lojas aderentes na nossa rede de apoio ao comércio local e porque não aproveitar que vem aí já o dia da mãe logo de seguida teremos o dia da criança e porque não aproveitar estas datas para utilizar o cartão freguês fazer as compras no nosso comércio local dinamizarmos a nossa economia local e certamente todos nós sairemos mais ricos desta proximidade e desta sinergia entre quem um dia escolheu viver cá e quem um dia escolheu desenvolver o seu negócio e desenvolver a sua atividade profissional portanto muito obrigado a todas e a todos por estarem aqui connosco e até dia 16 de maio cá estaremos novamente para mais um directo até à próxima e aí e aí Obrigado.